Esse vídeo está dando continuidade a um vídeo anterior em que nós estamos fechando uma disciplina de banco de dados e que eu estou falando sobre o cenário de NoSQL e Big Data. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp e esse vídeo está dando continuidade a um primeiro vídeo que eu recomendo que vocês assistam em que eu começo a mostrar o cenário moderno e alguns conceitos de NoSQL e Big Data. Então eu mostrei os vários aspectos sobre o que a gente estudou em banco de dados e como o cenário está mudando e isso na verdade está trazendo de volta algumas coisas, eu falei sobre o Teorema Cap, está trazendo de volta algumas coisas que a gente viu no início do curso. Eu falei um pouquinho sobre o NoSQL e disse que eu ia dividir o restante da apresentação no impacto no modelo lógico e físico e no impacto no armazenamento e rede. Então, agora a gente vai falar sobre o Big Data no SQL e o impacto no modelo lógico e físico. Então, na verdade, eu vou dar uma repassada aqui em alguns modelos que na verdade são diferentes do modelo relacional. Alguns a gente já viu nesse curso e vai ter alguns que a gente não viu que eu vou falar um pouquinho mais a fundo, mas não vou detalhar. Então, por exemplo, além do modelo relacional, aquele que a gente viu de tabelas, a gente viu o universo semi-estruturado, onde você tem estruturas, padrões e estruturas que você pode encontrar dentro dos dados, mas que você tem uma certa flexibilidade, como por exemplo, documentos. E aí a gente viu que o modelo hierárquico é o modelo ideal para esse tipo de cenário e para isso existem os bancos de dados de documentos e o XML. Vários são esses bancos de dados que trabalham com documentos, bancos de dados de documentos. Esse foi um que eu mencionei, mas a gente não viu a fundo no curso. A gente pode falar um pouco mais agora. Então, o MongoDB, o Amazon DocumentDB e o CouchDB são exemplos de bancos de dados de documentos. E o que são esses bancos de dados de documentos? Esses bancos de dados de documentos, eles basicamente, na maioria dos casos, né? Porque o XML, que eu vou falar daqui a pouco, também pode ser considerado nessa categoria, mas geralmente a gente chama de bancos de dados de XML. Aqueles que são chamados bancos de dados de documentos puros, geralmente eles refletem uma estrutura hierárquica da linguagem JSON, tá certo? E vamos então, eu vou abrir aqui, já que isso aqui é um pupurri, né? Eu vou abrir aqui um slide que eu vou falar um pouquinho mais detalhado do banco de dados de documentos. Ok, então, os bancos de dados de documentos, tá certo? Eles geralmente estão muito relacionados ao modelo de objetos, tá? Eu não vou entrar em detalhes, já que eu estou passando por cima, mas eles são muito adequados para a representação hierárquica de documentos, tá? Essa é uma parte que eu vou pular, eu tenho um vídeo mais detalhado, depois que vocês podem ver aqui no meu canal, que eu falo sobre detalhes, né? Mas eles são adequados para o que a gente fala de documentos semi-estruturados, né? Então, os itens podem ter estruturas variadas, e certos grupos de itens compartilham algumas estruturas. Então, o JSON, como eu falei, né? A gente tem banco de dados como o CautDB e o MongoDB, que são bancos de dados voltados a documentos que se baseiam na estrutura JSON. Qual é a ideia? A ideia é que você vai partir de um modelo lógico, ou que a gente pode pensar como sendo um modelo hierárquico, porque a gente vai ver que ele é naturalmente uma hierarquia, ou como objetos, porque o JSON, na verdade, é uma mistura dessas duas ideias, porque ele trabalha com a ideia de modelo orientado a objeto. Então, aquilo que você vai armazenar no banco, como a gente já tinha visto, por exemplo, no XML, ele pode ser visto como uma estrutura hierárquica, né? Que você tem elementos subordinados a outros elementos, e você guarda esses caras no disco. Quando a gente está falando de documentos, banco de dados do documento puro, que não é XML, geralmente a gente está se referindo ao JSON, né? Que é essa representação de objetos, tá certo? Então, o JSON, ele... Deixa eu mostrar aqui. O JSON, ele é um padrão aberto de intercâmbio de objetos, tá certo? Ele é baseado na anotação do JavaScript. Ele nasceu a partir do JavaScript como uma forma de você representar o estado de um objeto, e aí ele foi incorporado ao ECMAScript e é adotado por várias linguagens. Então, as linguagens, elas têm usado essa ideia de que você pode representar esses objetos em JSON. Por exemplo, você pode ver aqui um objeto vazio, seria uma chave, abre chave, fecha chave. Ele tem um formato muito leve para representar os dados, tá? Se eu quiser representar um objeto com dois atributos de valores, como nome e idade, por exemplo, aqui na direita está a representação equivalente a 1ml, eu coloco assim, abre chaves, nome, dois pontos, o valor, idade, dois pontos, o valor. E assim é bem simples, ele é bem leve, né? Ele não tem um esquema, ele não... Você representa um objeto basicamente. Você consegue representar um vetor, como você está vendo aqui embaixo, tá vendo? Você bota o colchete, os valores, então vitórias é um vetor do número de vitórias, por exemplo. Você consegue representar, e isso também é uma coisa interessante, um objeto dentro de um outro objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um objeto que é o Asdrubal e escreveu um livro, por exemplo. Aí o objeto livro, ele pode estar dentro do objeto do autor que escreveu o livro. Então você vê que eu coloquei livro, dois pontos, eu abri outra chave. E essa outra chave está me dizendo que eu estou definindo um outro objeto, com seus atributos, dentro do objeto maior, que é o autor. Então, com o JSON, eu consigo pensar num banco de dados, né? Em que eu vou gravar com o MongoDB, por exemplo, em que eu vou pegar esses objetos e eu gravo direto ele dentro do Mongo, tá? Então aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu tenho vídeos, depois que vocês podem encontrar no meu canal, que eu falo especificamente do Mongo. Eu mostro como usar o Mongo passo a passo. Esses slides, inclusive, são desse tutorial. Mas o interessante no Mongo é que você está vendo aí, você usa diretamente a estrutura JSON para guardar e recuperar dados no banco. Então, por exemplo, aqui eu tenho DB autores. Isso aqui já é uma estrutura hierárquica dentro do banco, onde eu vou guardar coisas, né? DB autores. Eu insiro esse objeto do JSON. Então, ele vai pegar esse objeto JSON e colocar lá no banco, tá? Ou eu posso, inclusive, colocar um objeto do JSON mais complexo, como esse que vocês estão vendo aí, que tem um objeto dentro do outro. Eu insiro direto dentro do banco e ele guarda para mim. E o bacana nesses bancos é que eles flexibilizam mais a estrutura. Veja que eles não são tão rígidos como o banco de dados relacional. Eu não preciso previamente definir um esquema. Eu posso simplesmente seguir um padrão e guardar as coisas. E aí eu tenho comandos, por exemplo, onde eu posso recuperar, né? Um registro cujo nome é Doriana, o livro, o título é Horácio. Então, eu tenho comandos para recuperar os dados, atualizar os dados e assim por diante. Remover e tal. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia por alto do que é o Mongo. Então, o Mongo define a sua própria linguagem para fazer a manipulação de dados e ele até tem essa capacidade de pegar objetos. Muitas linguagens gostam de usar o Mongo, por exemplo, para serializar, vamos chamar assim, o estado dos objetos. Então, você tem lá uma aplicação, você tem vários objetos, você quer guardar isso tudo direto no banco. Então, você pode usar o Mongo para gerar o estado dos seus objetos em JSON e guardar no banco, tá certo? Bom, como eu falei, essa é uma visão por alto. Então, a gente não vai entrar em detalhes realmente de como fazer essas coisas no Mongo, certo? Bom, aí, depois disso, né? Depois de falar do JSON, a gente estudou já aqui na disciplina os bancos de dados XML, que também são estruturas hierárquicas que podem guardar documentos, só que são documentos em formato XML e que a gente estudou aqui como a gente poderia usar o XQuery e o XPS para acessar os dados. Então, de uma certa forma, a gente pode imaginar aqui cada um na sua forma, na sua abordagem, né? O XML, ele tem uma capacidade de estruturar mais, você consegue fazer esquemas para o XML, né? E depois você tem linguagens também como a XQuery para isso, elas são mais integradas com a ideia de web, mas o JSON, ele tem ganhado muito espaço por conta da sua simplicidade como padrão, tá? Então, você consegue nesses bancos guardar estruturas hierárquicas como os documentos, né? Aqui eu vou pular algumas coisas. Depois, a gente também estudou nessa disciplina os bancos de dados de grafos, né? Em que você nativamente guarda um grafo, como o Neo4j, que a gente viu aqui, mas existe também o OrientDB, onde você pega lá o grafo, existe também o Virtuoso, que é um outro banco. Então, os seus dados estão na forma de um grafo e você consegue guardar dessa maneira e há linguagens específicas para você acessar isso, como, por exemplo, o Cypher, né? E aí você pode percorrer o grafo, você pode fazer análise de dados do grafo, etc. Então, a ênfase nesses sistemas é na representação das relações e isso é muito importante, tá certo? Finalmente, a gente tem, não está aqui nos slides agora que eu acabei de perceber, mas eu tenho um conjunto de slides específico para isso, a gente tem as estruturas chave-valor e BigTable, que são duas estruturas também alternativas que eu quero mostrar para vocês. Então, o que são essas duas arquiteturas chave-valor e BigTable? Então, o armazenamento chave-valor é um dos armazenamentos mais simples e isso é muito interessante, porque isso pode ser a base de sistemas que você facilmente consegue distribuir os dados. A ideia básica é que você vai associar um valor arbitrário a uma chave. Então, você tem uma chave e tem um valor. E esse valor arbitrário pode ser uma string pequena, pode ser um negócio grande, pode ser um objeto JSON, tá? Essa chave que você escolheu, ela é única no repositório inteiro. E aí, toda vez que você quiser recuperar o valor, você dá a chave e ele traz de volta o valor. Então, é simples assim. Existe, por exemplo, o Amazon DynamoDB, que é um dos que tem essa abordagem de chave-valor, mas a gente também tem o Redis, que é muito popular e que eu vou mostrar alguns detalhes aqui. E um outro que eu acho importante citar é o sistema de armazenamento que vem agora no HTML, que é chamado de Web Storage, que também usa a chave-valor. Então, vamos começar falando do Web Storage, porque ele é o mais simplão de a gente ver. Web Storage, quem trabalha com web, sabe que, tradicionalmente, quando você faz uma aplicação que roda no navegador, ela é armazenada em cookies, né? Então, eles resolveram criar um sistema que eu pudesse ter uma espécie de armazenamento local numa aplicação que está no navegador, pudesse ter uma espécie de um bancozinho local. E aí, eles pensaram no armazenamento mínimo e veio em mente a ideia do chave-valor. Então, a ideia do chave-valor, basicamente, é que você tenha, assim, por exemplo, aqui está um resumo dos comandos que você tem. Você tem um setItem. Basicamente, o que faz o setItem? No setItem, você dá, por exemplo, uma chave que você quer, o valor que você quer guardar, e ele guarda. Quando você dá o getItem, ele, você diz a chave, ele te traz o valor. E aí, rápido, né? Em cinco minutos, você aprendeu a usar o banco de dados, está vendo? E aí, depois você tem outras coisas. Você pode remover item, ver o tamanho, recuperar a enésima chave e assim por diante. E aqui são só detalhes que eu vou pular. Você pode guardar na sessão, pode guardar de forma mais permanente. E aí, aqui é só um exemplo de como você faz aqui. Olha, por exemplo, aqui embaixo, eu tenho um programinha onde eu mostro que eu quero gravar lá. Eu dou um setItem, eu dou uma chave única. e aqui é o conteúdo que eu quero gravar. Na hora de recuperar, eu dou um local storage, getItem, a chave, e ele me recupera o valor. É simples assim, e é muito prático de você fazer. E eu vou mostrar depois que isso permite facilmente eu fazer a distribuição do armazenamento. Isso é muito poderoso. O Redis é um outro sistema que também usa esse modelo de chave-valor. Só que ele não é um chave-valor puro, vamos dizer assim, porque ele aceita outras estruturas também, não só um valor flat. O Redis, além disso, ele é um sistema de armazenamento que ele guarda os dados em memória. E ele pode ser sincronizado com um sistema de persistência em disco. Está certo? Ele é bastante usado. Então aqui eu vou, um bate-bola de um exemplo de como você usa a chave-valor no Redis para você ver como é fácil, e como você aprende rapidamente. Então, por exemplo, eu dou um set, essa Dino é a chave, e isso aqui é o valor. É um pedaço de uma frase. Pronto, guardou. Se eu quiser recuperar, eu dou get, a chave, ele me recupera o valor. Aí ele tem uns recursos como dar um append, por exemplo, ele adicionou isso aqui ao conteúdo que estava associado a Dino. Quando eu dou get, opa, aqui não é school, eu tenho que ajustar esse slide aqui. Se vocês me permitem que eu... Aqui é get Dino. Aí ele vai pegar a frase inteira porque ele fez a concatenação. Então aqui é um exemplo rápido, eu não estou querendo que vocês aprendam o Redis agora, mas é só para vocês verem como é que é simples, basicamente você tem uma chave, você guarda o valor e recupera. E aí ele tem outros tipos, é por isso que o Redis não é um chave-valor puro, porque você pode, associado a essa chave, você pode guardar um hash, uma lista, um conjunto, certo? Agora, uma das sacadas é que você pode combinar esse chave-valor com um JSON. Então você imagina que um JSON pode ser pensado como uma string, então você pode pensar, bom, esse JSON eu já expliquei o que é, eu vou pular essa parte que eu já expliquei, né? Mas você imagina que eu posso pensar aqui, vocês estão vendo aqui em cima, um JSON pode ser pensado como uma string, então eu posso pegar um objeto JSON inteiro que eu quero e guardo. Na hora que eu quero recuperar, eu dou a chave, ele me recupera o valor que é esse string JSON. E é isso. Tá certo? Agora, ele também pode, e aí você consegue colocar o Redis, JSON Redis, eu acho que é Redis JSON, que permite que você também interprete os objetos diretamente no Redis. Então ele tem aqui um conjunto de comandos que mostram que se você colocar esse pacote de Redis ou no Redis, você consegue referenciar campos e aí fica um pouco mais sofisticado. Daqui a pouco vocês vão entender, eu vou mostrar no outro vídeo as arquiteturas distribuídas e aí você vai entender a importância de você ter essas coisas de um formato mínimo para que você possa distribuir em várias máquinas e processar de forma distribuída. A Google também pensou uma coisa chamada Google Big Table. O Big Table, ele é um meio do caminho, ele não é só chave-valor, ele tenta trazer algumas ideias de tabela, mas ele não é um modelo relacional, não é um modelo tabular. Então, o Big Table ele foi concebido originalmente para ser distribuído, tá certo? E para que você consiga crescer rapidamente para petabytes se for necessário, tá? Muitos sistemas da Google usam o Big Table como o Google Earth, o Google Financing, a indexação da web, então é um sistema realmente poderoso porque tem sistemas pesados da Google que usam isso aí, né? Então, o Big Table, ele pode ser visto como uma forma persistente de armazenar dados multidimensionais ordenados de forma, dados esparços. Esparso significa, você imagina que eu quero criar uma visão de uma tabela e é um pouco a visão que o Big Table traz, por isso que o nome é Big Table. Mas essa tabela pode ser esparça, eu não preciso ter todas as linhas, as colunas preenchidas, os dados podem estar armazenados fora no espaço e ele vai lidar com isso muito bem porque ele foi feito para isso, não é? Então, basicamente, ele tem uma indexação de linhas e essas linhas, elas compreendem famílias de colunas, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, infelizmente, não dá tempo. Mas a ideia básica do Big Table é o seguinte, você imagina que você tem o que ele chama de uma linha, que é esse cara que está aí, né? Então, você vai ter uma chave para essa linha e essa chave única vai permitir que você recupere essa linha, tá certo? E aí, dentro dessa linha, você pode ter elementos que são reconhecidos como se fossem colunas por rótulos, tá certo? Inclusive, dentro de uma coluna, você pode ter versões, então, você pode ter diferentes versões do mesmo objeto que vai se modificando, tá certo? E essa estrutura, ela não é guardada fechadinha como uma tabela, porque ela é uma estrutura, inclusive, para você que tem dados esparços, então, ele vai de alguma maneira indexar, não vou entrar em detalhes aqui, essa combinação, linha, coluna, versão, de forma que ele consiga armazenar e recuperar isso de forma muito eficiente, tá? Aqui está um pouquinho, um detalhe de como funciona, tá certo? Que ele tem essa tablet raiz aqui, né? Tablet vão ser os pedaços que ele vai fazer da sua big table, não é? Não é uma tabela, é um pedaço que ele vai usar para distribuir nos nós, não é? E no root é onde você começa. O que ele fala é que essa estrutura, ela lembra uma árvore B, lembra da árvore B? Então você começa sempre da raiz e na raiz você vai procurar aqui a linha que você está querendo, não é? Aí ela vai apontar, aí ela vai apontar para um segundo nível, ela vai apontar lá para um outro nó que está nessa metadata table, não é? Ele vai apontar um nó que está nesse segundo nível como uma árvore B, não é? Ele recupera e esse segundo nível vai dizer aonde, não é? Nas, onde ele chama de user table, aonde nas máquinas, os dos nós, esses dados estão armazenados. Então, aqui vocês estão vendo que nessa estrutura, esse SS table é a estrutura que guarda um tablet. Então, você consegue com essa estrutura hierárquica apontar para tablets que estão em nós diferentes, em máquinas diferentes, não é? Inclusive, quando eu vou falar do Google File System, eu vou mostrar que inclusive isso pode estar replicado. você pode ter ele replicado em mais de uma máquina. Então, essa estrutura dele, que é uma espécie inspirada em uma árvore B, permite que eu consiga pegar esses pedaços que são tablets e distribuir eles em máquinas diferentes e processar isso de forma distribuída. Novamente, essa é uma versão muito superficial da questão, tá certo? Então, com essa parte da apresentação, eu quis mostrar para vocês a primeira parte que eu tinha chamado a atenção de vocês, que era a primeira pergunta que era o que eu falei, como o Big Data impacta no modelo lógico e físico. E aí, no próximo vídeo, depois desse, eu vou mostrar como é que ele faz o impacto no armazenamento e na rede. Obrigado. Obrigado.